Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aventura da vida real. Estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a nossa capital morena, a cidade do meu coração, a minha cidade onde eu nasci, cresci, vivi, estudei. E hoje nós vamos visitar uma academia muito importante de Campo Grande, a Academia Moura de Judô, que fica nas dependências do Colégio Dom Bosco. Vamos conversar com o Sensei Moura, vai ser show de bola, não percam, venham conosco! O Colégio Dom Bosco é a minha escola, estudei aí a vida inteira, meus filhos estudaram aí. Venha curtir! Bom dia, pessoal! Hoje estamos aqui no nosso quadro, pelos Tatames do Mundo. Estamos tendo a grata satisfação de estar aqui na Academia Moura. A minha segunda família é essa Academia Moura. Na verdade, é a minha primeira família. O Sensei Moura é meu companheiro de faculdade, uma pessoa importante na minha vida do Judô. E hoje estamos aqui visitando e vocês vão conhecer um pouquinho dessa Academia, que realmente é uma grande família. E quem vier a Campo Grande já sabe onde encontrar amigos. A Academia Moura é muito bem instalada aqui no Colégio Salesiano Dom Bosco, no centro de Campo Grande. Aqui tem os nomes dos faixas pretas da Academia, por ordem alfabética. E eu tive a honra de ter meu nome aqui. É uma grata surpresa. E me considero também um aluno daqui da Academia Moura, do Sensei Marcos Moura. Ali nós temos um troféu muito bonito, que é do nosso evento lá de Ponta Poranca. Enfim, se a gente fosse ficar filmando o troféu aqui na Academia Moura, nós íamos filmar o dia todo. E aqui, mais um pouquinho, uma estrutura fantástica de recepção. E o dojo é na parte de cima. E nós vamos conhecer lá. E daqui a pouco vamos bater um papo com o Sensei Moura. Vai nos dar essa canja aí. Voltamos já. Bem, pessoal. Aqui então a gente tem acesso por essas escadas. Decoradas por suptuosos troféus aí. Troféus de bem-mérito da Federação Paulista. É realmente muito bacana. E aqui então, a gente subindo, nós temos já acesso ao primeiro dojo. É, não liga não. Aqui dá onda assim mesmo. Primeiro dojo. Que existem aqui dois dojos que são trabalhados ao mesmo tempo. Com diferentes faixas etárias. Aqui, ó. Muito lindo. Sempre naquele respeito, né? Ao criador do judô. Buscando sempre mostrar a verdadeira essência do judô. Aqui nós temos o símbolo da Academia Moura. Com os parceiros que colaboram na manutenção do projeto. A Academia Moura também trabalha com crianças. Além da parte particular. Trabalha com o pessoal de projetos sociais, né? Então aqui nós temos aqui um quadro muito bacana do Sensei Marco Moura. Show de bola. Esse quadro é feito por um amigo nosso. Lá do interior de São Paulo. Que visita as academias. A gente vai fazer uma reportagem com ele também. Pelos tatames do mundo. Então agora vamos migrar para o dojo principal. Hoje a Academia Moura estava recebendo visitas, né? Aqui é um importante celeiro. Muitas pessoas de todo o estado vêm treinar aqui. E com certeza vocês serão muito bem-vindos para adentrar e treinar aqui no dojo principal da Academia Moura. Um dojo muito confortável. Um dojo muito seguro. Com todas as medidas de segurança. E que tem aulas durante todo o dia. Mais uma vez aqui o nosso querido maestro de Norocano. Enfim, muito conhecimento. Muita história nesse dojo. E aqui é muito agradável, né? Ele é num piso superior. Ele tem uma ventilação muito boa. E lá está. A nossa van. Do Fumando Campeões para a Vida. Que é um dos nossos meios de transporte do canal. Estamos aqui. Então daqui a pouquinho vamos bater um papo com o Sensei Moura. E ele vai falar mais sobre o Judô Moura. E com certeza vocês vão conhecê-lo. E os que já conhecem podem atestar o que eu estou falando. Que é um cara cinco estrelas. Um cara que é do bem. Enfim, é um judoca. Voltamos já. E aí pessoal. Então estamos aqui com o dono da casa. Sensei Moura. E assim, obrigado por nos receber no nosso quadro Pelos Tatames do Mundo. E nós estamos aqui em Campo Grande. Capital do Mato Grosso do Sul. Conhecendo as suntuosas instalações da Academia Moura. Uma academia muito tradicional. E a gente está mantendo aqui uma distância de segurança. Então o Sensei pode ficar sem máscara. Eu também. Mas também pela nossa idade já estamos os dois vacinados. E assim, eu tenho um carinho, uma amizade enorme pelo Sensei Moura. Foi meu companheiro de faculdade. Uma pessoa que fez muito esforço para me trazer de volta para o Judô. E eu sou muito grato a isso. E gratidão é um dos sentimentos mais nobres que nós podemos ter. Sensei Moura, bom dia. Fique à vontade aí. Ô Nico, bom dia. É um prazer estar participando do programa. Legal. E assim, sinta-se em casa. E muito feliz por ter contribuído com o seu retorno ao Judô, como você disse no início da matéria. E pelo grandioso trabalho que você vem fazendo pelo Judô das Américas aí com o curso de pós-graduação. Então, Marco, a gente realmente está trabalhando bastante nesses projetos de extensão. São projetos que a gente sentia falta no Judô brasileiro. Tanto dos programas de pós-graduação como de MBA. E você também participou disso. E foi muito bacana porque você... Nós temos mais de 30 anos de formado. E você voltar aos bancos da academia, já um Kodansha. E pra nós foi uma honra tê-lo como aluno lá do nosso projeto. E eu gostaria que você falasse um pouquinho da importância disso pra você, mesmo sendo um profundo conhecedor do Judô. Bom, Nico, eu saí da Universidade Federal, junto com você, nós formamos a mesma turma, somos contemporâneos. E fui muito pra parte prática do Judô. Eu já vivo pro Judô, mas vivo do Judô. E sustento até hoje minha família com o Judô. E eu fui pra parte prática. Tinha que trabalhar, tinha que vencer no dia a dia. A academia tem muitas dificuldades pra funcionar. E graças a Deus vem dando certo. E voltar aos estudos depois de tanto tempo, de formado, voltar a fazer pós. Se um dia você disse que eu te trouxe pro Judô, você me trouxe pros estudos de novo. E eu te agradeço sempre. Participei, acho que, da primeira turma do Judô, da pós-graduação do Judô no Brasil. Fui bem, agradeço seu apoio, seu incentivo. E vamos seguindo a vida. Agora a gente já começa a pensar um pouco mais. Apesar de continuar com a prática, com a parte prática mesmo, intensa ainda. Isso me faz viver, me faz bem. Então, já tenho ideia pra voltar a estudar de novo. Fazer um mestrado aí, possivelmente. Legal, Marco. Então, eu já quero deixar aqui o compromisso registrado. Nós estamos com várias turmas iniciando, vários projetos iniciando. E eu gostaria de contar contigo no nosso corpo de docente. Vai acrescentar muito. Então, a gente vai sentar, conversar isso com calma. Ver o que você gostaria de trabalhar. Porque a gente sabe da sua capacidade. Pra que possa realmente estar auxiliando as pessoas que gostam do Judô, que amam o Judô, assim como nós. Obrigado, Nico. É um novo desafio. Mas vamos... Tudo pelo Judô, sempre. Tudo que a gente puder contribuir. E eu agradeço você a confiança e a parceria. Galera, esse barulho é porque é tudo ao vivo. Nosso canal é ao vivo. Estão fazendo uma reforma aqui embaixo, né? Na escola. E nós vamos lá embaixo agora, na parte inferior, aqui da Academia Moura. O CC vai mostrar pra nós algumas coisas muito interessantes e muito inovadoras. O CC Moura sempre teve uma noção de marketing muito grande. Foi o primeiro a fazer um evento aqui interestadual no Shopping Center. Então o CC tem muita coisa legal pra passar. E vocês podem usar nas academias de vocês. E lá embaixo ele vai fazer o convite pra vocês virem conhecer quando chegarem a Campo Grande, ao estado. E pra vir aqui também. Vamos lá, CC. Valeu, Nico. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, hoje é sábado. Tá aqui a galera esperando. Chegaram cedo pro treino. Aqui treina todo dia. É igual missa. Todo dia tem. Por isso que tem resultados fantásticos. O CC Moura quer mostrar aqui uma inovação nesse período de pandemia. Ele tem muito... Isso é legal. Ele agrega muito a família, ao judô. Os pais são muito presentes dentro da história da Academia Moura. E ele fez uma ação aqui pra que os pais não fiquem longe dos filhos e possam acompanhar os treinos. Pode explicar aí, CC. Isso, Nico. Com a pandemia, nós também inovamos. Um ex-aluno nosso fez um projeto de biossegurança. E nós ficamos com esse projeto, ficamos somente 34 dias fechados no início da pandemia, né? E a história é assim. Ele tava na África, o Albertone, e trabalhando numa empresa brasileira, ele é engenheiro, e teve o surto lá de ebola. E ele conseguiu, na empresa dele, fazer um projeto de biossegurança pra que a empresa continuasse trabalhando com o surto de ebola. E eu me lembrei disso e pedi, ele prontamente nos atendeu, ajudou a academia, ajudou todas as lutas de Campo Grande, porque o projeto do Albertone, ele englobou todas as lutas com distanciamento. E aí os pais não poderiam mais subir pra evitar muita aglomeração. E nós pensamos numa maneira dos pais continuarem vendo os treinamentos. Aí instalamos câmeras nas duas salas e dois monitores, e os pais ficam aqui na recepção, vendo o treinamento do filho normalmente lá, sem evitar aglomeração demais. Ficam os atletas treinando, e os pais aqui com distanciamento, a gente espalha mais cadeiras na varanda, no horário do treino. E a gente conseguiu, dentro do projeto de biossegurança do Albertone, trazer os pais pro treinamento, sem que eles saíssem do treinamento. Sensacional, sensei. É importante o senhor falar do Albertone, realmente ele é uma grande referência, inclusive não só da, como o senhor disse, de todo o Brasil, mas nós lá do interior ficamos seis meses sem poder ter acesso ao dojo, e a partir desse plano de biossegurança dele, nós conseguimos levar lá a Procuradoria-Geral do Município, e foi aceita com a Vigilância Sanitária, e aí o judô voltou através desse plano de biossegurança. Então o Albertone é uma pessoa muito importante nesse processo, é um cara que sempre está ajudando, e realmente tem aquele coraçãozão muito grande. Então fica um agradecimento pra ele, inclusive vai ter agora esse plano de biossegurança dele, sensei Moura, ele foi reconhecido nacionalmente pelo Conselho de Engenharia Brasileiro, e vai ter agora, se eu não me engano, no dia 22, uma live falando sobre isso aí. Vai ser muito bacana. Ô Nico, assim, sobre a, no bloco anterior, você citou o evento no shopping, né? Eu acredito que nós, eu, meus irmãos, não posso esquecer da CC Adriana e da CC Chico, que são fundadores da academia também, a CC Adriana continua até hoje contribuindo, vem dar treinamento, e traz os alunos dela dos concursos dela, do município do judô, e acho que a gente criou o evento no shopping, foi a primeira academia no Brasil, logo no primeiro ano de fundação da academia a gente fez um evento no shopping em Campo Grande, e aí chegou aquilo que você conhece, a gente fazia até as finais, chegava a semifinal, o vencedor da semifinal parava a competição no ginásio, e todos os clubes, pais, atletas, iam pro shopping somente pra fazer as finais. Então é um evento que acho que fomos pioneiros. Realmente marcou a época, e assim, dois eventos no mesmo dia, em dois lugares diferentes, com uma estrutura realmente padrão Fiji, né? E aí as finais eram feitas no shopping, isso a gente fica muito saudoso, mas ficou como um exemplo positivo, né? Pra que todos pudessem fazer, algumas outras pessoas já fizeram também, e isso é legal, né? Porque na vida a gente copia tudo, né? E a Academia Moura saiu na frente e fez com que a gente colocasse o judô para um público diferente, para um público que pudesse ver o judô com outros olhos, a gente lembra que o shopping em Campo Grande parava, né? Pra assistir em toda aquela infraestrutura. Então, cessei mais uma vez parabéns, e a gente fica muito feliz em poder estar captando ideias suas, né? Estar somando e também podendo conviver, né? O importante da vida é conviver, e agora com essa pandemia a gente vê que quando a sociabilização for liberada, as pessoas vão dar mais valores nos amigos, nos parentes, né? E nas ações sociais. Cessei, eu gostaria que o senhor falasse então para o pessoal de todo o Brasil que está nos assistindo, nós temos amigos do Paraguai e da Argentina que também curtem o canal, que o senhor falasse aí sobre recebê-los aqui, se existe essa possibilidade ou não. Eu sei que até os nossos amigos de Angola já estiveram por aqui, né? Sim, Nico. Bom, receber os amigos em casa é sempre um prazer, Nico. A academia está sempre aberta para receber os colegas nos treinamentos. E o pessoal da Argentina, como você falou, do Paraguai, já veio no nosso evento também, na Copa Moura, né? E, assim, hoje mesmo nós estamos aqui com o nosso parceiro Cessei Juninho de Aquidauana, com os atletas que eram os parceiros de muito tempo já, veio Glória de Dourado treinar com nove atletas e uma garota do Rio Grande do Sul, a Duda Vaz, do Grêmio Náutico União. Então receber os amigos em casa é sempre um prazer e eu agradeço a oportunidade de estar participando, fiquem com Deus. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. O canal Jigoro Kano do Brasil se sente honrado de estar aqui e domo arigatou, Cessei. Domo arigatou, José Mastá. Eu que agradeço sempre, Nico. A honra é toda minha. Esperamos o Cessei e o Nico aí brevemente no grupo de Kodanchas do Brasil. Merece. Um abraço. Abraço, Nico. Com a gente. Se inscreva no canal Jigoro Kano Brasil.